E pessoal, vim com mais uma dicasinha aí pra vocês, tá bom? Hoje é carne imbuída, mas eu quero fazer isso aqui, ó. Imprensado aqui. Espécie de hambúrguer. Com a carne imbuída. Isso aqui é uma pá imbuídinha. Vou fazer os temperos. O tempero aqui eu botei um pouquinho de pimenta moída do reino. Aqui eu vou botar cenoura bem picadinha. Cebola, alho, salsinha, vocês façam do gosto de vocês. Tempero baiano, tempero gengibre, pode ser coentro, salsão, aico, o que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer assim, porque aqui a gente não curte muito os temperos, entendeu? Tudo muito pouco. Cenoura bem picadinha. Olha a cenoura bem picadinha. na sovacinha, quente, o que vocês quiserem. Aqui eu tô botando quente, salsão. Sal. 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 Sal Cuidado com o sal Antes eu tenho o plástico aqui Pode ser aquele plástico que vocês compram no sacolão Eu prefiro esse aqui O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou cortar ele Esse é do grande Dá para Dá para três Vou cortar o meio Dá para três também Três, seis, nove Isso aqui é para fazer a separação De um de outro Para não agarrar Porque isso aqui Eu quero congelar Depois de bem mexido Vou fazer isso Vocês vão mexer E apertar com isso aqui Isso aqui sai Olha aqui dentro E esse plástico É para não deixar colar um no outro Olha aqui dentro Botar um no outro Primeiro Aqui está bem Ó Bonito Não está fininho Entendeu? Está vendo? Aí vem com aquele plástico Só para não deixar colar um no outro Só para não deixar colar um no outro Esse aqui você pode congelar Assim, ó Ele é meio antiaderente E ele é meio antiaderente E ele é meio antiaderente Tá bom? Mais ou menos 700 gramas de carne Tem aqui Carne moída É pá moidinha Entendeu? Deu isso aqui Isso aqui você pode congelar E fritar E fritar tipo hambúrguer A hora que você quiser E faz um purezinho Faz um molho Tranquilo Dá para um almoço Ou jantar Um lanche mesmo Comer com o pão Tipo hambúrguer Isso aqui é uma beleza Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Curta aí Tá ok? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau